BUNOIDA! Não ouço nada, BUNOIDA! Eu vos amo, é por isso que eu estou aqui Mamona Music O seu blogger de sempre De novo, de um monte de dash Dessa então tava gato, sou bonota e coli Não tem nada, meu camão lhe dá um culo Tinha pra cardoso, sou pra apelidoso Eu que fui já todo apetitoso Cheguei no alimento, recebi uma e meu machê Só tava a miro, sachê Eu disse motorista, cama, pô, pê cachê Eu não vou só desanxer Eu também simulei, puxei a porta de trás Quanto eu quero ficar, chê Já disse motorista que vão me matar Pois eu tá a miroça, tá a miroça Tá a miroça, tá a miroça Tá a miroça, chê Pois eu tá a miroça, motorista também tá mora a me falar Tá a te roça, já bate Tá a te roça, molenga, já bate Com pés com senha lhe dá Já bate, 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 já bate 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 Demorou pra ativar Demorou pra ativar, mas assisti esta Demorou pra ativar Mas ele não me toca agora só se rosa Mas ele não me toca agora só se rosa Ojalica e dinheiro pra comprar comida E a burra, fã mora se me mata com iPhone Dá a me ligar porque não tá com fome Aí come a maçã que tá no teu iPhone Come a maçã que tá no teu iPhone Já come a maçã que tá no teu iPhone Come a maçã que tá no teu iPhone Olha, come a maçã que tá no teu iPhone Vem da me ligar pra me perguntar mais Eu vou pro minha conque Minha mana, com pés com senha lhe dá Já bate, com pés com senha lhe dá Já bate Já bate Já bate minha mana Já bate Já bate minha mana E fone nê kawaii E fone nê kawaii E fone nê kawaii E vamos lá Que se te cana Já bate Já bate Com pés com senha lhe dá Já bate Com pés com senha lhe dá Leva a gíba com pés, com cinho, leda Levote, levote Levote, levote Levote, monenga, levote Levote, levote Levote, levote Levote, levote Alô, alô da menenga Toma, toma Levote, levote Levote, levote Vai dançar a minha velha Aida, toma Mamona Music, seu blogger de sempre Amém